Porto de Galinhas hoje, mês de junho de 2023, gente, vamos para o vídeo? Let's go! Encontrei um casal de inscritos aqui da Argentina, gente, olha aí, gente, qual o seu nome? Gaúcho. Gaúcho, o seu? Olha, gente, que legal, gente, acabou por um canal, é inscrito no canal já? Doberto de Galinha? Conhece muito bem? Sim, muito bem, gusta muito! Obrigado, viu? Seguidor! Obrigado, seja bem-vindo a Porto de Galinha, viu? Obrigado, tchau, tchau, gente, let's go! Muito bom, gente, olha, o casal de inscritos aí da Argentina, tudo simpático, eu não sei falar argentino, mas tudo bem, né? Mas ele me entende, muito bom! Galera, quem me encontrar aqui em Porto de Galinha, por aqui, pode me chamar, pode gritar, TubeVlog! Muito bom, tá? Eu fico muito feliz em encontrar, assim, inscritos, assim, do canal, cara, show de bola! Continuando o vídeo, TubeVlog, tô todo atrapalhado agora, meu Deus do céu! Não liga não, gente, tô meio atrapalhado às vezes. Galera, continuando o vídeo aqui, tá bom? Porto de Galinhas hoje, tá chovendo, gente, ó! Tá chovendo hoje aqui em Porto de Galinhas! Olha que legal, gente, aqui, ó! Aqui eu sou conhecido como Ponte de Porto de Galinhas, aqui em cima bem legal, vários Brasil, Brasil, legal, tá certo, galera? Tem aqui, ó, o Porto Mix, tá bom? Ali na frente tem o Girosca Bar, muito legal! E esse aqui é o Itaoca, gente! Itaoca é um Brasil sensacional, um Brasil não, restaurante, né? Música ao vivo sempre sensacional! Muito bom aqui, gente, ó! Tá? Aqui é conhecido como Ponte de Porto de Galinhas, praia tá vazio por quê? Choveu, né, gente? Choveu! A galera corre, foge, gente! Olha isso aí! Mas tem sim, mas tem gente ali sim! Um pouquinho mais tem, gente, ó! Olha quanta o tempo, galera! Meio de junho aqui em Porto de Galinhas sempre chove, tá? Aqui vocês comem o passeio de jangada, gente, aqui nessa cabine aqui, ó! Com o passeio de jangada é aqui, tá? R$50,00 a hora aí, ó! A hora vocês pagam no ingresso pra jangada, tá, gente? E aqui, ó! Tem esse jangadinho que vai tirar foto, muito legal, tá? Olha que legal! Muito legal! Muito bonito! Ali tá o Bacaxeira, restaurante! Ali em cima tá o Varandas, outro restaurante aqui de Porto de Galinhas! Tá certo, galera? Vou com a soquinha praia pra vocês! Sempre tô aqui mostrando praia pra vocês, atualizando vocês! Porto de Galinhas hoje, como é que tá? Como você está vendo! Tá chovendo, né? Tá uma chuvinha aqui! Galera, tá se escondendo ali, ó! Escondendo com medo da chuva! Mas tem gente sim aqui na praia, galera, ó! As crianças tá brincando aqui! Muito bom! Eu fico feliz, galera! A galera me encontra assim na rua! Como me conhece, né? Eu fico muito feliz! Obrigado a vocês, tá? Tá sempre comentando aí, sempre... Dando aquele feedback legal! Maravilhoso isso! Muito bom! É gratificante! Deixa o like, tá bom? Compartilha com os amigos aí! Pra quem tá vindo da Porto de Galinhas, não conhece Porto de Galinhas! Esse é o canal, viu? Tô sempre aqui mostrando pra vocês! Eu mostro praia, galera! Eu mostro praia, eu mostro pousadas! Eu mostro um pouquinho de... De tudo aqui de Porto de Galinhas, tá? Aqui, ó! Se protegendo com medo da chuva! Ai, meu Deus do céu! Galera, esse mês é assim mesmo, viu? Mês de junho é chuva, galera! E assim, galera, ó! Vou falar uma coisa pra vocês! Se chover de manhã, às vezes, a tarde tá sol! É sempre assim! E não chove o dia todo, entendeu? É... Chuva passageira! É rápido! De manhã, às vezes, tem sol! A tarde chove! É assim, é variado! Então, não é chuva o dia todo, né? Uma galera pensa que é chuva direto! Não, galera! Tá? Dá pra vocês curtirem de boa! Ó, choveu agora! Bem forte! Em questão de 5 minutos, já parou! Aí, ó! Já tá chovendo mais, entendeu? Tá caindo uma garoinha fininha! Mas aqui é maravilhoso! Maravilhoso! Esse local aqui, gente, é muito bom! É... Galera, procura muito esse lugar aqui, ó! Em frente ao Letreiro! Em frente... O Boramá, que é um restaurante ali de Porto! Penaria! Muito bom! Muito procurado! E aqui, gente, lá... 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 Em frente à Praça do Relógio, tá? Sentido aqui, ó! Sentido Sul! Muito bom! Local maravilhoso! Pra vocês ficarem, tá? Drink no abacaxi, gente! Maravilhoso, viu? Muito bom! Eu gostei, gente! Aqui, ó! Procura eles aqui, ó! Porto Tropical Drink! Tropical Drink! Eles fazem um drink maravilhoso, tem, gente! Também tem queijo na brasa ali, ó! A moça tá fazendo! Muito bom! Sempre tem uns guarda-vida ali, de olho na galera! Em questão de afogamento! Muito bom! Vou indicar uma pousada pra vocês, gente! Custo-benefício! Fica bem no coração de Porto de Galinhas! A... A... É... Porto Beach! Fica bem ali na rua do... Dos navegantes! A rua dos Correios, tá? Porto de Amigos Beach, gente! Custoadinha bacaninha! Precinho bacaninha! Simplesinha, tá, gente? Não tem piscina! É... É escada! Mas o preço bem bacana! E por ser, tipo assim, bem no... No centro de Porto, né? Fica lá na rua dos navegantes! Rua dos Correios! Porto de Amigos Beach, tá? Não esquece! Vou indicar outra pra vocês! A... Sky Beach Flat! Tem piscina! Poxa! Legal lá, viu? Vocês vão gostar muito! Piscina grande! Muito gostosa! Quarto! Tudo limpinho! Quarto é grande! Cara! Sensacional! Sky Beach Flat! Procura aí! No Instagram! Fala que vem pelo canal do YouTube Vlog, tá? Lá é gostoso! Muito bom! Fica a próxima vila? Não fica tão... Fica questão de cinco minutos... Pra vila! Entendeu? É um pouco afastado! Mas a pousada é incrível, tá? Muito boa lá! Muito bom! E quando eu vim a Porto de Galento, eu fiz esse passeio aqui, ó! Passeio de jangada, tá? Tradicional! Tem que fazer ele! E... Também tem que visitar o Farol de Porto... O Farolzinho ali, o Mirante... Vocês tem que conhecer lá também... Incrível, tá? Não esquece! E aquele passeio de bate-volta pra Carneiros... Tem que fazer também... Sim! E o passeio, gente... De... De bug, galera! Tá? Passeio de bug, ponta a ponta... Vocês vão conhecer as quatro praias daqui... Passeio maravilhoso, tá? Vocês vão conhecer a praia principal, que é essa daqui... Vão conhecer Muro Alto... Praia do Culpe... E Maracaípe... Maracaípe é a última... Já aproveita e já finaliza com... Com o pôr do sol lá... Maravilhoso, tá? Você vê o pôr do sol incrível! Olha aí, galera! E a galera vai, tipo... Passeia só pra... Mas assim, não tem como ver, né? Que a maria tá um pouco alta... Tem como ver as piscinas naturais... Mas a galera quer fazer esse passeio... Quer andar de jangada... Quer sentir a... Adrenalina, a emoção, né? Como é que é andar de jangada... Isso é maravilhoso! Olha aí! Não tá tão... Cheia não, viu? Porque quando tá cheia lá na frente... Aquele recife não fica amostra não... Fica tudo escondido! A água cobre! E aqui dá pra ver que ele tão... É a vista, gente! Dá pra ver, ó! Então... Não tá tão cheia não! Olha aí, tá de boa! Tá um pouco nublada... A imagem não fica tão boa assim, né? Por conta da... Da chuva... Mas faz parte, né? Esse mês... Esse mês é... É... É assim mesmo! Mês de chuva mesmo! Olha isso, galera! Lindo, né, gente? Muito lindo aqui, gente! Muito lindo! Aqui é o paraíso, galera! Que gostoso, gente! Muito bom! Pra quem não conhece... Eu não conheci, tá? Vocês não vão se arrepender nunca! Que maravilhoso! Tá vazio porque choveu... A galera foge! Vambora! Mas esse aqui é sempre lotado! Sempre lotado! Mês de junho em Porto de Galinhas! Mês de São João aí pra galera! Tá certo? A vida tá lotada! Muita gente! A vida tá lotada, gente! Sensacional, viu? Olha a frase que eu falei pra vocês lá! Aqueles da Recife... Não fica a vista assim... Quando tá... Mas tá cheia! Cobre tudo, entendeu? Mas hoje, ó... Tá tranquilo! Então não tá tão cheia, não! Deve tá... Deve tá... 0.4... 0.5... Tranquilo! O farol que eu falei pra vocês... O mirante... Isso aqui, ó... Ali em cima! Ele fica dentro do restaurante Muganga... Muganga Bistrô! Olha ali, ó! Aquilo ali, gente, ó! Vamos lá fazer essa visitinha aqui! Vale a pena, viu? Tem essa vista maravilhosa... Essa praia é belíssima aqui, ó, gente! Muito bom! Galera, aqui encerra mais um vídeo de onde pra vocês, tá bom? Porto de Galilas hoje... Como é que tá o Porto? Eu já vim mostrar pra vocês... Bem atualizado, tá bom? Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo, gente! Logo mais eu estarei de volta, tá? Fui, gente! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!